Minha irmãs de Guiné-Bissau, na Inglaterra, vou pistando orelhas, pangas de Genova. Não papia no nome de casa de Guiné-Bissau, na Inglaterra. No dia 7 de setembro desse ano, casa de Guiné-Bissau, na Inglaterra, não fazia uma festa de cultura. Não recebi hóspedes muito importantes. Não recebi doutor Celestino, um cientista no trabalho de escrever livros. Escrevedores de livros, tudo o lavamão é dado. Doutor Celestino, agora que a gente não disse um livro, ele se escritava em que ele. Ele é capauteiro, ele é cientista literário. Não tenho visita de outro cientista, o seu nome é Sinyoti Kó. Mas é na área de Engenharia de Arte, Kumpu. Inventa e cria obras de arte de grande qualidade. Que ele é capauteiro e ciência de arte. Suma, e que tem dois em três, Rui Sangara, na Cudi, na vasto repertório, temas ligados à unidade e guinidade, para a anima Guinness, com a Maté e Vento. A animação musical e projeção de imagens está a cargo de Gerson e Cláudio, dos DJs gigantes de uma comunidade na Inglaterra. Marcavou ginendade, cabou presença. Obrigado.